Móveis Paulos, 45 anos de história. E aqui no piso superior, no caso imóvel, você vai encontrar esse showroom pra você deixar tudo mais transado. Porque aqui tem uma mobília jovem, pra gente jovem, certo? Com preço direto da fábrica. Quer ver um exemplo? Bancada. Você fala assim, poxa, eu queria uma bancada completa. Tá aqui um exemplo, né? Ótimo. E aqui tem opção, pode ser mogno... Ou marfim também. Ou marfim. Então, ok. Do jeito que a gente tá vendo aqui, já parcelado em 7 vezes... De R$195,00. A vista a vista temos um desconto? De 10%. 10%. Você pode montar um dormitório completo. Quer ver um exemplo? Bicama. Esse modelo aqui, Bic 92, é o nome? Bic 92. Perfeito. Dá pra colocar, em vez de duas, também pode ser quatro gavetas. Aqueles espaços podem ser preenchidos também com gaveta, né? Certo. São duas camas, no caso, como é bicama. E aqui, sete parcelas de quanto? De R$98,00. Opção mogno e marfim? Também mogno e marfim. E lembrando, o descontinho à vista, né? Visto. De 10%. Direto da fábrica, você vai encontrar um super atendimento. E pra informações, qual o telefone aqui? 2-1-1-1-1-4-4. Móveis Paulos, vem aproveitar.